Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma raiz quadrada envolvendo o número decimal. Se você apoia esta iniciativa, siga o nosso perfil, deixe aquele like e um comentário. Vamos lá! Bom, aqui nós temos a raiz quadrada de 1,44. Quanto que é? Eu vou começar observando o seguinte com você. 1,44 é o número decimal, você tem o 1, a vírgula, 4 e 4. Você tem dois algarismos após a vírgula. A gente pode pegar um número decimal como este aqui e escrever na forma de fração. É isso que eu vou fazer agora. Observe! Como é que você vai fazer isso, professor? Acima do traço de fração, eu vou colocar 144, isto é, o número sem a vírgula. E abaixo do traço de fração, eu vou colocar o número 1, seguido por tantos zeros, quantos sejam os algarismos após a vírgula aqui. Temos dois algarismos, então, dois zeros. Isto é, ficamos aqui com o número 100. Então, eu estou dizendo para você que 1,44 que a gente tem aqui é o mesmo que 144 sobre 100. Aí a gente vai utilizar uma das propriedades da radiciação. Ela funciona da seguinte maneira. Quando a gente tem a raiz quadrada de uma fração, desse jeito aqui, a gente pode calcular a raiz quadrada do número de cima, a raiz quadrada do número de baixo e colocar em uma fração. Veja! Então, ficamos com a raiz quadrada de 144 sobre a raiz quadrada de 100. Agora, quanto que é a raiz quadrada de 100? É muito fácil. É um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 100. Você vai dizer que é muito fácil. O número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 100 é o número 10. Então, a raiz quadrada de 100 vale 10. Beleza? E a raiz quadrada de 144 é um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 144. 11 vezes 11 dá 121. Agora, se você verificar, você vai ver que 12 vezes 12 é 144. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Beleza? Então, aqui nós temos o nosso resultado na forma de fração, mas eu vou transformar para a forma de número decimal. Como é que você vai fazer, professor? Como o denominador é 10, o 1 seguido por um zerinho, eu imagino que a vírgula está aqui ao final e desloco uma casa para a esquerda. Então, o nosso resultado final vai ser 1,2. A raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Isso significa que 1,2 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 1,44. Observe. Vamos multiplicar 1,2 por ele mesmo. Feita a multiplicação, observamos que o resultado de fato é 1,44. Então, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2, porque este é um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 1,44, como a gente acabou de verificar. Se você aprendeu mesmo, calcule aí quanto que é a raiz quadrada de 3,24. Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. Se você quiser ver um outro cálculo de raiz quadrada envolvendo o número decimal, deixe um comentário com uma sugestão. Talvez é possível que essa sugestão seja atendida em um vídeo no futuro aqui no canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho